Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Católicas. Aqui você encontrará lindas mensagens que lhe fará refletir a importância da presença de Deus em nossas vidas. Agora, é interessante o quanto que um coração se quebra no momento em que ele se sabe amado, não é verdade? Quer quebrar uma pessoa? Ame essa pessoa. É o melhor jeito de você diminuir o poder do inimigo é quando você trata bem o seu inimigo. E não tem que ser hipocrisia, gente. E naquela hora eu entendi. Não basta querer dar a cartilha de obrigações e de regras se antes essa pessoa não experimenta o amor de Deus. É por isso que a igreja é muito sábia. Ela começa anunciando o querigma. A mensagem querigmática, isto é, o primeiro anúncio que nós fazemos do evangelho, é a coisa mais simples que tem. Jesus te ama. Não é a frase dos grupos de oração? A gente ouvia tantas vezes. Alguém olha para você e diz, olha, Deus ama você. Eu não sei porquê, mas Ele gosta de você. Talvez não tenha nem motivo para isso, mas Ele gosta de você. Você é especial aos olhos dEle. E o outro abre o coração para escutar isso de um jeito diferente e a transformação acontece. Quantas vezes eu jogo pessoas preciosas fora porque eu não sou capaz de acolhê-las? Eu já tenho uma cartilha pronta de como ela precisa viver. Eu entrego a cartilha, mas não dou o abraço. Eu não tenho o direito de entregar a cartilha de regras se antes eu não der o abraço. Eu sei que é mais fácil jogar fora porque o outro não sabe a nossa cartilha. É muito mais fácil crer num Deus que vai nos punir mesmo, de um Deus que vai nos exigir que a cartilha esteja decorada, que nós saibamos tudo. Mas antes da cartilha decorada, antes da disciplina, é preciso que a gente encontre o amor ágape, que é aquele da partilha. Eu não estou falando de um amor qualquer, não. Nós não anunciamos um amor qualquer. Nós não somos superficiais no momento em que nós anunciamos Deus como amor. Nós estamos falando a partir do sentido mais bonito, do significado mais profundo que o amor pode ter, que é justamente dar ao outro a oportunidade de um recomeço, de uma vida nova, de entregar a ele a força da ressurreição, do ressuscitar. Assim como eu recebo todos os dias de Deus, se tem uma coisa que eu não perco de vista, é isso. Deus me dá a oportunidade de ser novo de novo, mesmo sendo eu um homem marcado pelo pecado e pelo limite. E eu quero fazer isso com as pessoas que estão do meu lado, dar a elas uma nova oportunidade, seja através de uma palavra ou seja através de um gesto concreto. Quando eu perdoo alguém, né? Quando você machuca alguém e você fala, olha, me perdoa, você está dando a ela uma nova oportunidade. Você está retirando o peso do que foi ruim e está liberando aquela pessoa para ir ser feliz. E você também vai, de quebra, na consequência. Eu não sei como anda o seu coração hoje. Quem me dera saber? Quem me dera ter acesso aí, ouvir a sua dor, a sua luta? Mas uma coisa é certa. Nós somos iguais em muitos pontos. Muitos de nós estão cansados, muitos de nós não aprendemos a cartilha, as regras. Mas hoje ninguém está fora da certeza de que Deus nos ama. Ninguém. Absolutamente ninguém hoje pode dizer, Deus não me quer mais. Deus se esqueceu de mim. Deus se cansou de mim. Deus não quer mais nada comigo. Ninguém pode dizer isso. Porque o amor de Deus não se cansa de nos amar. O abraço é o primeiro passo da ação evangelizadora. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu era seminarista ainda, lá no Paraná. Eu fui fazer uma pregação num grupo de oração, lá na Catedral de Maringá. Não sei nem se existe mais aquele grupo. Acontecia lá nos subterrâneos da Catedral. Era um grupo de oração. Eu me recordo, minha gente, que eu preguei o tempo todo e que tinha uma mulher que me incomodava tanto com a cara feia que ela estava. Sabe quando você desanima o pregador? Aquela cara já. Parecia um repolho lá no fundo. Só respirava. Ela não interagia e nada parecia que estava bom para ela. E você, claro, eu era pregador iniciante, né? Você fica incomodado. Não é ruim quando você está pregando e uma pessoa está fazendo cara feia para você? Parece que está rejeitando tudo que você está falando, né? E aí assim terminou a pregação e ficou. Ela ficou do mesmo jeito que ela estava. O povo foi saindo do lugar lá e ela continuou lá. E eu me recordo que eu fiquei lá batendo papo, atendendo as pessoas. E antes de ir embora, na hora que eu fui passando, a mulher estava sentada no mesmo lugar com a mesma cara feia. Aquela cara de giló, né? Sem tempero. Aí eu não perdi tempo. Eu falei, gente, eu não vou largar essa mulher com essa cara feia, não. Vou pelo menos, né? Fazer a minha parte. Ela pode não ter gostado de nada do que aconteceu aqui, mas eu quero fazer a minha parte. E eu cheguei perto dela, né? Fui me aproximando e cheguei perto dela. Eu vi que ela só me olhou com o rabo de olho assim, mas continuou com a cara feia, né? Aí eu só cutuquei nela assim. Ela me olhou com aquele desprezo todo, né? Me desprezando mesmo. Desprezou o que eu falei e estava desprezando quem eu era. Já não era mais uma questão religiosa. Era humana, de desrespeito com o outro, né? Me desprezou totalmente. Eu virei e falei assim, posso lhe dar um abraço antes de eu ir embora? Aí eu vi que ela ficou assim, com receio, né? Me olhou assustada. E eu me lembro, aí ela se levantou, muito sem graça, com o meu pedido, né? Eu abracei e disse assim pra ela. Pode ser que você não tenha gostado de nada do que aconteceu aqui hoje. Mas eu gostaria de só lhe dizer que Deus lhe ama. E aí, minha gente? Abracei e fiquei segurando. E eu senti, sabe quando o abraço da pessoa vai ficando mais forte? Ela foi me apertando, ela foi me apertando. O que antes era pra ela, era o cumprimento de uma obrigação, né? Ela foi me apertando e não me soltou mais. E daquele abraço virou uma crise de choro. Mas aquela mulher chorou tanto. Aquela mulher chorou, 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 chorou. E aí, eu me recordo que eu sentei do lado dela e ela não falava nada, ela só chorava. Eu fiquei ali uns 10 minutos com ela, segurando na mão dela. Eu nem era padre ainda, era seminarista. E eu me lembro que ela só me falou assim, eu não quero falar nada não. Tá bom. Eu também não preciso ouvir nada. Aí ela me disse assim, você não faz ideia de como eu precisava ouvir isso. Só. Ela não precisava de nada do discurso que eu estava fazendo antes. Por isso que pra ela não era interessante. Por isso a cara de desprezo. É por isso que o amor é a porta de entrada para toda transformação. É a porta principal para qualquer forma de transformação. Como profeta do amor de Deus, eu tenho que me recordar que antes da correção, o que eu preciso oferecer outro é meu ombro amigo. É minha misericórdia. É o que Jesus fazia. Se você quiser saber se você é sinal de Deus na vida do mundo, é só você descobrir se você é capaz de corrigir, mas você também é capaz de amar, acolher o outro que chega. Independente de onde ele venha. É o que falta pra nós muitas vezes, gente. Quantas vezes o que nós precisamos na vida é isso? É só isso. Alguém que olhe pra nós de um jeito novo, de um jeito diferente. Você acha que esse rapaz vai sair das drogas se alguém não olhar pra ele de um jeito novo? E eu vi o desespero do irmão. Padre, meu irmão é uma pessoa boa. Só que a droga está destruindo ele. É um excelente profissional naquilo que faz, só que a droga está destruindo e ele sabe que ele está sendo destruído pela droga. Só que a sociedade, gente, olha pra ele de um jeito só. É aquilo que eu falava. O que às vezes nos falta é alguém que nos dê uma oportunidade pequena, assim, olha, fica com a gente, né? É trazer pra nossa vida a experiência dos discípulos de Emmaus. O que eles ofereceram a Jesus precisa oferecer ao pobre. Precisa oferecer ao miserável. Quando eu ofereço a minha casa pra que Jesus fique, se eu acredito nisso, que o cristianismo é o acolhimento do Cristo o tempo todo, Jesus fica na minha casa, fica na minha vida. e se eu não tiver coragem de oferecer também o meu espaço, o meu abraço, a minha oportunidade àquele que está precisando, então onde é que está o cristianismo? Como é que nós podemos atualizar essa presença do ressuscitado se muitas vezes eu tenho medo daqueles que Jesus escolheu? Dá uma olhadinha na turminha que Jesus convidou pra ficar com ele. Você vai ficar decepcionado. Eu não escolheria aquele povo. Se eu vou montar uma equipe de trabalho, eu quero os melhores pra estarem comigo. Não acredito que você muitas vezes vá lá e escolha só gente ruim pra ficar do seu lado. Não é verdade? Não. Mas Jesus sabia que quando eles se aproximasse, eles seriam transformados. É o que o padre Léo fez na comunidade de Betânia e que a comunidade de Betânia continua fazendo hoje. criar na terra um espaço onde os preferidos de Deus possam ser acolhidos. Onde aqueles em que a gente rejeita com facilidade sejam retomados. Porque Deus é assim, minha gente. Queira você ou não, se isso te desconcerta ou não, obrigado pela sua companhia, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Peço que Deus nos abençoe, que derrame sobre mim, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. A bênção e a proteção do céu. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus lhe abençoe hoje e sempre. Que a sua vida seja repleta de alegrias e o seu caminho iluminado pela luz do Espírito Santo. Inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Jamais perca a fé. E obrigado por assistir.